Música Clóvis Bivilaco é importante jurista, legislador, filósofo e historiador brasileiro. Estudou na Faculdade de Direito do Recife e foi autor do projeto do Código Civil Brasileiro em 1901. Venceslau Tavares Costa Filho desenvolveu um estudo sobre a influência da Escola do Recife sobre o projeto do Código Civil de Clóvis Bivilaco. E é o que vamos ver hoje no Academia. Um código social impopular. Uma história do processo de codificação civil no Brasil, 1822 a 1916. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de doutor em ciências jurídicas. O estudo é de Venceslau Tavares Costa Filho. Nossos convidados para debater este trabalho são Gisele Reis, advogada, mestre em Direito, e Fabrício Lunardi, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e professor de processo civil. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar do Academia de hoje. E vamos já acompanhar um resumo deste trabalho. Tese de doutorado que versa sobre a história do processo de elaboração do Código Civil de 1916 e que demonstra que Clóvis Bevilacqua procurou se afastar das teses de Tobias Barreto em vez de implementá-las em seu projeto de Código Civil. Demonstra também que o projeto de Clóvis Bevilacqua admitia a intervenção do Estado nas relações privadas e pressupunha a necessidade de especialização da legislação de direito privado. Bem, Verseslau, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria que você falasse da metodologia. Em relação à metodologia, Rimac, eu procurei fazer um levantamento bibliográfico na Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, que é depositária de obras raras da Universidade Federal de Pernambuco e que concentra justamente esse material bibliográfico de interesse histórico e jurídico que foi produzido pelos grandes vultos da Escola do Recife, tais como Tobias Barreto, Silvio Romero, o próprio Clóvis Bevilacqua e outros juristas, como Coelho Rodrigues, que vão ser relevantes atores nesse processo de debate da codificação civil no Brasil. Bem, Verseslau, você cita a bibliografia, então vamos acompanhar parte da bibliografia utilizada neste estudo. História das Ideias da Faculdade de Direito do Recife, de Cláudio Veiga, editora universitária da UFPE. Historicismo e Culturalismo, autor Nelson Saldanha, editoras Tempo Brasileiro e Fundarp. A Retórica Constitucional, de João Maurício Adeodato, editora Saraiva. Bem, professor Venceslau, como cada uma dessas obras contribuiu para esse seu estudo? Bom, a de Glaucio Veiga, principalmente, vai fornecer para nós uma série de referenciais ao longo do desenvolvimento dos debates sobre o direito e a política no ambiente do Recife, desde a fundação da Faculdade de Direito até o limiado século XX. A obra de Glaucio Veiga vai ser importante porque ele vai ter um aporte marxista que vai fornecer um referencial crítico relevante para o nosso trabalho. Um contraponto a esse referencial vai ser a obra do professor Nelson Saldanha, que vai desenvolver uma visão relativista da história, entendendo que não é possível mais aquela visão da história como mestra, como algo que vai nos proporcionar uma antecipação do futuro. O que vai ser reforçado pelo trabalho de João Maurício Adeodato, que já vai colocar a história como pressuposto da retórica. Ou seja, a história não tem um compromisso com a verdade, mas ela é como o Sísifo, aquele personagem da metodologia, que tem que empurrar a pedra, foi condenada pelos deuses a empurrar uma pedra eternamente, mas sem saber para onde vai. Então, a história nos oferece uma visão, muitas vezes, circunstancial, mas ela não pode ser antecipação do futuro, o que nos leva à rejeição de uma visão causalista da história, como já houve entre nós e que ainda é definida por muitos autores. Bom, vamos falar então do conteúdo do seu trabalho. Bom, em relação ao conteúdo da minha tese, sempre me causou uma grande desconfiança, tanto essa acusação de que o nosso conjunto de autores de direito civil, especialmente esses autores relevantes para a interpretação e a compreensão do Código Civil, em 1916, seriam legalistas. É uma acusação feita em relação a Clóvis Bevilacqua, em relação a Poncho Miranda, em relação a Teixeira de Freitas, ou seja, eles seriam herdeiros daquela visão francesa de que o juiz é boca da lei e de que o Código Civil traria solução para todos os problemas. E aí, ao longo da nossa investigação, nós verificamos que, muito pelo contrário, na verdade, o que Clóvis Bevilacqua, o que Teixeira de Freitas, o que Poncho Miranda, o que Tobias Barreto defendiam e até mesmo o Rio Barbosa, é um papel criativo da doutrina e da jurisprudência, de que o direito não se esgota na lei. Uma outra desconfiança que nós tínhamos era sobre as acusações de que o Código Civil 16 era puramente ou essencialmente liberal. Ele era refratário à intervenção do Estado nas relações privadas. E nós verificamos que, no projeto de Clóvis Bevilacqua, muito pelo contrário, ele avançou no aspecto da intervenção do Estado nas relações privadas, a começar em relação à questão do casamento. Antes do Código Civil 16, era possível um casamento entre colaterais de segundo, de terceiro grau, de quarto grau, o que ficou vedado após a promulgação do Código Civil 16. Sob a alegação, que é uma alegação muito comum, do problema genético das relações entre parentes, entre tios e sobrinhos, entre primos, a Escola do Recife vai ser impregnada por uma visão cientificista e evolucionista de que é necessário que o Estado interfira nas relações familiares a fim de promover um aperfeiçoamento da raça brasileira. E aí, nesse sentido, a proibição das uniões que eram comuns entre tios e sobrinhas, por exemplo, ou até entre primos, porque os casamentos se faziam muito dentro da família. E um outro aspecto do projeto, mas que ainda não foi encampado pelo Congresso Nacional à época, era o Instituto da Lesão, que foi retomado no Código Civil atual, que é a possibilidade de você rever o contrato, de você anular o contrato, se houver uma desproporção excessiva, trazendo uma vantagem demasiada para uma parte e uma desvantagem para a outra parte. Clóvis Bevilacqua contemplava o Instituto da Lesão, que, na verdade, era um instituto que já era da prática do dia a dia dos juristas brasileiros na época, além de não ser contrário a uma ideia de especialização da legislação civil. Na própria defesa que ele faz, no livro dele em defesa do projeto de Código Civil, ele diz que a legislação civil vai se desenvolver naturalmente, vai surgir um código de direito industrial, a parte de propriedade intelectual que ele colocou no código, mas ele já previa que aquilo sairia naturalmente do código para a legislação à parte. O que, para mim, vai ser uma surpresa de que, na verdade, esse código civil era bem mais avançado e bem fundamentado doutrinariamente do que nós imaginávamos. Coisa que podemos notar hoje. É verdade. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta com a Academia já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje, debatendo a tese de Venceslau Tavares Costa Filho, um código social e impopular. Uma história do processo de codificação civil no Brasil, 1822-1916. O trabalho foi apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em Ciências Jurídicas. E ela trata justamente da influência da Escola do Recife sobre o projeto do Código Civil de Clóvis Bevilacqua. Mas, antes de entrarmos no debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Bem, eu vou pedir aqui ao Fabrício Lunardi, de juiz do Tribunal de Justiça do Instituto Federal e Territórios para dar início, então, ao nosso debate. Obrigado. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos e parabenizar o professor Venceslau pela brilhante tese que é realmente inovadora envolvendo essa questão de história do direito e direito civil. É extremamente interessante a perspectiva historicista que envolve a tese no tocante ao direito civil fugindo, então, tanto da dogmática jurídica quanto daquele modismo atual que envolve o neoconstitucionalismo e a constitucionalização do direito. E o professor Venceslau deixou isso já bem claro desde o início. Além disso, a tese, sem ignorar esses fenômenos que acontecem na teoria do direito civil atualmente, aborda texto e contexto à luz da história e da filosofia do direito. Outra coisa interessante, extremamente interessante da tese é que o autor, a par da história universal, consegue trabalhar a sua tese, fugindo um pouquinho daquela perspectiva eurocentrista, trabalhando muito mais, então, a questão da história do direito brasileiro e os contornos da realidade social que influenciaram no Código Civil de 16. Atualmente, em termos de interpretação do direito, e aproveitar até o conhecimento do professor Venceslau no tocante, que é professor também de teoria do direito, além de ser professor de direito civil, tem-se muito falado na relação circular que existe entre norma, como texto normativo, como significante, norma como resultado da interpretação normativa, como significado, e fato, e aqui a gente falaria de fato histórico. Então, eu queria saber do professor Venceslau como o direito influencia a realidade histórica e pode modificar a realidade histórica ou manter ela, e a realidade histórica pode influenciar o próprio direito. Inclusive, como isso aconteceu ao longo do Código de 16, culminando, por fim, não se sustentarem mais aquelas regras positivadas e dando origem, então, à necessidade de uma nova codificação que veio, então, com o Código de 2002. Agradeço a pergunta, professor Fabrício. E, sem sombra de dúvida, a história vai ser um instrumental importante e que não vai fugir dessa tese da hermenêutica circular, da chamada pré-compreensão, que vem da filosofia jurídica alemã de Josef Esser, mas que vai encontrar também na teoria da história, em Reinhardt Koseleck, a ideia de que a tradição histórica, o devir histórico, vai fornecer um referencial adequado para que a gente possa interpretar a realidade hoje, mas, sim, que haja aquele determinismo, aquela ideia de que o passado determina o futuro, porque a gente não pode encontrar mais essas ligações, essa relação entre causa e efeito, como era definido por Savigny e por outros teóricos do direito que também se preocuparam com esse referencial histórico importante. E aí, a história vai também nos ajudar diante desse referencial que eu vou chamar de historismo, para diferenciar daquele historicismo de Savigny, que via a história como algo da mesma perspectiva das ciências biológicas, aí como até embrião de um positivismo que vai surgir depois. Vou chamar isso de historismo, a fim de trazer essa perspectiva relativista da história e que, em certa medida, a gente vai encontrar em Tobias Barreto. Tobias Barreto ainda não tinha essa consciência retórica, talvez, do fenômeno jurídico, mas ele vai dizer que não é possível reduzir o direito penal à questão racial, como faz Lombroso, porque, senão, o direito vai renunciar à sua missão normativa, que é de tentar influenciar o agir humano. Se tudo está determinado biologicamente e fisicamente, não tem para que a gente discutir direito, discutir norma jurídica, porque isso seria ir de encontro às leis da natureza, isso seria negar ao que já estaria determinado pela natureza. E daí que essa visão histórica vai se associar perfeitamente ao direito enquanto ciência social, enquanto ciência que se constrói culturalmente e que depende do humano, que é imperfeito e que é condicionado historicamente. Gisele Reis. Também gostaria de parabenizar o professor Wenceslau pelo trabalho, pelo teor histórico, pelo aprofundamento da pesquisa e eu achei interessante, porque trata dos estudos, dos reflexos das teorias de diversos juristas relevantes na história do direito civil e da influência dessas teorias na codificação de 1916. Um dos pontos que eu anotei em relação ao trabalho, a tese que foi desenvolvida, foi a constatação que foi feita pelo professor no sentido de que o Código Civil de 1916 não teve um sentido inovador. Ele estaria mais ligado à preservação de velhos hábitos. Inclusive, você cita no trabalho que a cidadania foi formalmente garantida por leis, mas ela acabou não refletindo a realidade. No capítulo 6, em especial, você fala da transição do regime monárquico para o regime republicano. E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente nesse sentido, já que não houve um sentido inovador no Código de 1916, a mais relacionado com a preservação de velhos hábitos. Qual teria sido, então, os impactos dessa mudança do regime monárquico para o regime republicano no processo de codificação? É interessante, porque, aparentemente, uma das bandeiras dos republicanos seria o federalismo. Inclusive, uma das bandeiras iniciais dos republicanos era que esse federalismo se refletisse na legislação civil e processual civil. Mas, quando isso vai para a Constituição, o que é que Rui Barbosa faz? Ele deixa a matéria de direito civil como matéria privativa do Congresso Nacional e deixa o processo civil para os Estados. De modo que a gente vai ter um Código Civil unitário ainda para o Brasil todo, a partir de 1916, e cada Estado vai ter o seu Código de Processo Civil. Vejam que, em matéria de direito civil, essa transição para o federalismo não se realiza na prática. A gente continua mantendo aquela mentalidade de Estado unitário em matéria de direito civil. O que vai acontecer depois em matéria de direito processual civil depois de 1939. Um outro aspecto relevante é de que a ideia de igualdade aqui, em matéria de direito civil, ela era negada cientificamente pelos próprios autores do projeto. Clóvis Bevilacqua vai dizer que as raças são naturalmente desiguais. os negros, os mulatos, inclusive, quanto mais vinculado à matriz negra, mais voltado para o crime, mais isso deve ser evitado, mais o negro é algo que realmente é visto de maneira reprovável por Clóvis Bevilacqua. Então, aquela igualdade que talvez fosse ideal e que já estava consagrada formalmente desde 1824, ela vai ser negada cientificamente e essa visão cientificista de Clóvis Bevilacqua que vai orientar a interpretação do Código Civil e que, inclusive, vai desembocar em 1934 no princípio da eugenia como princípio constitucional em 1934. Tem uma questão que é central e que o professor Venceslau tratou de forma brilhante na tese, então, eu vou tentar formular ela aqui até para oportunizar que o professor Venceslau trabalhe um pouquinho porque realmente ele desenvolveu de uma forma muito interessante isso na tese dele. Quais seriam as principais formulações de Clóvis Bevilacqua adotadas no Código Civil de 16 que divergem de Tobias Barreto? Nesse ponto, inclusive, eu fiz uma ampla pesquisa com as primeiras edições, obras, inclusive, anotadas pelos autores, por Tobias Barreto e por Clóvis Bevilacqua. Aqui eu agradeço penhoradamente as bibliotecárias da Faculdade de Direito, a pessoa da bibliotecária-chefe, a senhora Karine, e a responsável pelo setor de obras raras, Maria, e que me permitiu verificar que vai se desenvolver uma divergência fundamental entre Clóvis Bevilacqua e Tobias Barreto. Enquanto Tobias Barreto vai alcançar uma maturidade intelectual que vai lhe permitir divertir do positivismo contiano, inclusive, negar esse determinismo biológico que vai fazer com que, necessariamente, quem pertence a determinada raça seja mais inclinado para o crime, como defendia Clóvis Bevilacqua. Essa é a divergência fundamental. Clóvis Bevilacqua vai seguir essa trilha positivista-contiana, vai ser lombrosiano, e essa visão lombrosiana no direito civil vai ser Yerig, o evolucionismo de Yerig, que para Clóvis Bevilacqua e também para Silvio Romero vai se traduzir na tese do branqueamento. A solução para o Brasil seria a vinda de europeus que iriam proporcionar esse branqueamento que levaria ao aperfeiçoamento da nossa raça. Tobias Barreto, dentro da sua proposta culturalista, não vai se associar a essa tese, e daí que, talvez seja o aspecto mais original da minha tese, porque ela foge desse lugar comum de dizer que Clóvis Bevilacqua foi um discípulo fiel de Tobias Barreto, que ele teria sido um desenvolvimento natural da filosofia de Tobias Barreto, quando não foi. O próprio biógrafo dele, vai dizer que ele, inclusive, mais adiante, chega a uma face surnaturalista, o que seria algo completamente estranho à filosofia de Tobias Barreto. Gisele. Outro aspecto que eu gostaria que o professor, na verdade, pudesse nos explicar é no seguinte, alguns doutrinadores de direito civil acusam o Código Civil Brasileiro de 1916 de ser uma legislação que tinha a intenção, a pretensão de esgotar toda a matéria de direito privado, ou seja, de ser praticamente autossuficiente. Eu gostaria de saber se isso procede. Eu vejo aí, e isso me instigou muito a pesquisar, a importação de um referencial europeu, especialmente francês e italiano, em que realmente havia essa visão talvez na Itália e na França, por influência do Código Civil de Napoleão, a ideia de que o Código Civil esgotaria todas as normas. Mas aqui, a doutrina que mais nos influenciou foi a doutrina jurídica alemã, a ideia dos usos modernos pandectaram, que vai conferir um papel relevantíssimo à doutrina, um papel de criador mesmo, a ideia de que o jurista é aquela pessoa que é capaz de corrigir o legislador, ele está acima do legislador. Isso vai ser defendido textualmente por Clóvis Bevilacqua, por Pontes de Miranda, por Teixeira de Freitas, por Rui Barbosa. Essa é uma acusação que não tem fundamento nenhum, que demonstra um profundo desconhecimento da história do nosso direito civil e especialmente do nosso direito. Realmente, é uma acusação que não tem fundamento nenhum. Clóvis Bevilacqua nunca vai defender isso, nem Tobias Barreto, nem Teixeira de Freitas, nem Rui Barbosa, nenhum dos grandes juristas que se formaram nessa fase vai defender essa tese de que o Código Civil seria autossuficiente. Clóvis Bevilacqua até vai dizer que é natural que haja especialização, mas que isso não vai retirar o papel central do jurista, que é de ser a pessoa que vai completar o sentido da norma. O Código Civil não esgota o manancial de normas jurídicas. Isso vai ser dito várias vezes por esses autores a que me referi. Fabrício. Tem uma questão que é interessante também, um aporte filosófico que o professor Wenceslau traz na tese e eu queria perguntar um pouquinho disso. assim, quais seriam as principais influências de Lombroso, Spencer, Jering e Augusto Conte no pensamento de Clóvis Bevilacqua que estiveram refletidos então no Código de 16? Em relação a Jering, sem sombra de dúvida, a teoria da posse do Código Civil de 16 vai ser profundamente influenciada por Jering. mas vai haver a influência de Lombroso e desse biologismo de Lombroso profundamente no direito de família. Clóvis Bevilacqua como eu disse não vai ser refratária a ideia de intervenção do Estado nas relações de família essa ideia de que o Estado deve dirigir o desenvolvimento da sociedade deve intervir a fim de evitar a decadência social e aí restringindo a questão do casamento entre parentes e poderia ocorrer daí uma decadência genética e por isso a questão dos impedimentos a partir do quarto até o quarto grau para o casamento entre colaterais. Mais do que isso a questão do exame pré-nupcial que vai ser amplamente incentivada inclusive pela sociedade de medicina na época os médicos concordavam em relação a isso e que vai se tornar um costume no Brasil durante muito tempo apesar disso depois deixar de ser algo que fosse exigido legalmente que é a coisa do exame pré-nupcial a fim de evitar essa questão da decadência genética que aí vai ser uma influência lombrosiana sem sobra de dúvida entre nós no direito civil. Bem, quero aqui agradecer a ouvência de Lautavares parabéns pelo trabalho também ao doutor Fabrício doutor Gisele também nossos agradecimentos e lembro que você também pode participar do nosso programa mande sua dissertação ou tese para o e-mail academia arroba stf.jus.br para rever nossos programas acesse o site www.tvjustiça.jus.br obrigado e até o próximo encontro e até o próximo encontro